Olha, o repórter do povo não para, trazendo a informação, trazendo notícias de última hora de tudo que acontece na região da Serra da Biapaba. Atenção, vem comigo aqui. Um acidente que acaba de acontecer aqui na CE187, saída para Viçosa do Ceará. Você vai acompanhando neste momento com exclusividade em primeira mão. É a ocorrência em andamento e o repórter do povo trazendo a informação aqui pra você. Neste momento, há uma vítima estendida ao solo. Um cidadão, ele vinha conduzindo uma bicicleta aqui pela CE187 quando foi colhido por um veículo que não foi identificado e se evadiu do local. Populares que passavam aqui no momento foi que avistaram o homem caído ao solo. Ele está ali com pouca consciência, ele não está totalmente inconsciente, mas ele está desorientado. Inclusive, chegando a receber agora o oxigênio. Ele vai saindo aqui no oxigênio, sendo atendido aqui pela equipe do resgate aqui de Tianguá. Tá certo? Os socorristas do resgate que estão prestando este atendimento. Olha só, gente. O resgate está na área aí, ó. O resgate fazendo este trabalho. Olha só a bicicleta aqui, ó. Esta é a bicicleta. Olha só como ficou aqui, ó. Como ficou aqui a roda, o pneu de trás, olha. Foi uma pancada forte. Como você vai vendo aí no detalhe da imagem. Olha só, nesse momento, deixa eu dar uma olhadinha no horário aqui. Nesse momento são 22 horas e 40 minutos. A ocorrência de um atropelamento em andamento. Está sendo tratado como um atropelamento. A equipe do raio ia passando na hora, estava aqui perto e veio aqui dar um apoio, né? Veio prestar um apoio a esta ocorrência. Está aqui. Guardição do raio. Os guerreiros aqui da noite que estão aí também prestando total apoio. A equipe do resgate fazendo este trabalho. Colocou o balão de oxigênio nele ali, ó. Certo? Colocou o oxigênio nele. A gente estava ali, estava ali no Poço São João ali, que eu trabalho no Poço São João. E aí, de repente, foi um rapaz que passou lá e avisou. Diz que tinha uma pessoa aqui caída. E quando eu cheguei aqui com os amigos... Coincidência era o teu cunhado. Coincidência era o meu cunhado. Rapaz, que coisa triste, né? É. Aí tive que ir lá chamar a irmã dele e a gente está aqui, né? Chamamos o resgate. Vai dar tudo certo, nome de Jesus. Vai sim, se Deus quiser. O nome dele, tu sabe o primeiro nome? Como é o nome dele? Francisco Tomás de Oliveira. Ele mora aqui, no Bom Jesus, aqui. Mora no Bom Jesus, né? Pronto, tá aí. O seu Francisco aí vai sendo atendido. Obrigado, irmão, pelas informações. Seu Francisco vai sendo atendido aí. Já pegamos a identificação dele aqui. Este acidente que aconteceu aqui na saída para Viçosa do Ceará, entre Tianguá e Viçosa do Ceará. Composição do raio aqui no local, prestando total apoio também. A gente estava aqui próximo, veio dar apoio a esta ocorrência. E agora conduzindo o senhor Francisco ao hospital de Tianguá para receber o devido atendimento. Quero aqui agradecer a você pelo carinho da audiência, agradecer também as equipes, aqui as guarnições, o resgate, o RAI, que está fazendo esse trabalho também aqui em Tianguá. Nesse momento, vai sair aí com a vítima. Esperamos que ele se recupere e que dê tudo certo. Tá certo? Muito obrigado a você pelo carinho da audiência. Só mesmo agradecer de coração a você que vai compartilhando e ajudando o nosso trabalho a crescer. É noite de quarta-feira, o último dia do mês, né? Dia 30. E aí, fechando o mês com esta ocorrência aqui. Tomara que seja a última. E aí vai o resgate de Tianguá com a vítima deste acidente. Obrigado pelo carinho da audiência. Muito obrigado. Aqui o repórter do povo, Fernando Dias, com todas as informações. Tudo o que acontece na Serra da Biapába, você se informa aqui.